Você começa a imitar como? Você pega um e fala, hoje vou imitar o Cid Moreira, tem isso? Eu acho que cada um tem um processo, acho que é muito individual isso. Eu olho o cara e falo, eu quero imitar esse cara, eu acho que rende alguma situação, rende alguma coisa engraçada e tal. E é controle de voz e treino, muito treino. Luciano Huck, você começou a imitar como? Eu demorei nove meses pra fazer o Luciano Huck. Nove meses? Nasceu, né? Nove meses, aí eu perguntava pra mim. Certinho, mano. Difícil pra passar o nariz, mas foi. E aí eu tinha um termômetro na época, que eu não faço mais isso, eu perguntava pro pessoal, pras pessoas, tá igual, cara? Não, tá uma bosta. O pessoal falava. Falava e tal, e eu continuava. E o Luciano é uma coisa que eu falei, não, eu vou imitar esse cara, mas é treino, se você não treinar, você não vai imitar. Assistir vídeo, repetição, repetição, mapear e tal, porque a corda vocal é um músculo, ela vai se transformando, vai ficando de acordo com a voz do cara. E como é que é o Luciano? E olha só, né, estamos ao vivo, senhoras e senhores. Nós temos aqui, o câmera aqui, nós temos a central, o recorde de televisão, nós temos pessoas incríveis. E olha só, eu estou mega feliz de estar aqui, ele, Rogério, o meu dragado, Rudy Landucci, e esse cara aqui, que é um dos caras mais incríveis que eu já conheci. Muito bom, porque é uma mudança imediata, né? Ele está falando aqui, normal, daqui a pouco, ele vira o Luciano Hulk, é muito doido isso. Como é que é o seu processo de imitação? Também é... Cara, cada processo é um... Na verdade, hoje em dia, eu costumo colocar muito no meu Instagram, eu dublando, então eu filmo a tela, a pessoa e tento dublar. E aí, se eu não recebo muito xingamento no Instagram, eu vejo, não, bobear já está parecido. Mas cada vez, o Al Gil emitei, a primeira vez que eu emitei, porque eu estava a pé da vida no banheiro, eu fui dar um berro, saiu o timbre parecido. Eu fiz um... Eu falei, opa. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Tem alguém querendo sair, hein? Isso é muito bom, né? Não tira o chá. Eu falei, é, Al Gil, mano. Isso é muito bom, isso acontece, tem umas que vem do nada. Do nada, e você é meio que um presente, né? O que que veio do nada? Presente? A imitação. Mas qual, por exemplo? Para mim, por exemplo, o que veio do nada, até porque na época da... Estava passando o Murilo do Benício, né? Que eu fazia o... E eu fiz uma coisa assim, eu falei, nossa, está igual. Da Avenida Brasil, né? Não, na época da novela América ainda. América? É muito antigo, é. E eu cheguei na escola assim, ó. Tudo bem, pessoal, como é que vocês estão, hein? Beleza? Aí o pessoal falou, caramba, está igualzinho? Parece o Murilo do Benício, hein? Eu falei, meu Deus, ganhei uma imitação nova. Maravilhoso. É demais. Rogério, e você? Eu... Quando... Sempre o pessoal me pergunta assim, vai lá, como que você faz para imitar? Como que você faz, né? Me ensina como faz. Eu vou pegando elementos dentro de uma voz e aí você vai montando. Por exemplo, como que faz para imitar o Faustão? Você pega no estômago, uma coisa na garganta, então você vai assim, ó, e... Parece que você... Né? E aí, se todo mundo fizer isso, vai conseguir imitar o Faustão. Você vai... Eita! Eita! Eu quero ter uma úlcera para imitar. Mais ou menos isso. Foi um dia que ele pegou tuberculose e ele saiu do Pelo Faustão. E na garganta, galera. Ele aí. Você vai... Eita! Você já imitaram para os imitados? Ixi, eu tenho uma experiência muito legal com isso que eu estava em um corredor gravando, eu fazia o Zorra na época e aí estava rolando tapas e beijos que o Faustão fazia, né? Então era do lado do estúdio, assim, né? Aí do nada eu encontrei, tipo, o Faustão. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, olha, eu não falo assim, não falo desse jeito assim. Olha, tá demais isso, hein? Olha, parece que foi um empate, que foi assim, não falo assim. Essa é... Completamente leve. Eu tive muita, eu tive muita, mas muita vontade de rir na hora, mas muito e controlava, muita vontade de rir, mas eu segurei. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.